Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Hoje nós vamos falar a respeito das dificuldades que Israel encontraria caso resolvesse atacar diretamente o Irã. Nós temos visto ataques de um contra o outro ultimamente, mas são ataques pontuais, ataques mais cirúrgicos, mas até agora nós não vimos nenhum confronto direto entre ambos, embora ambos tenham estado se ameaçando já por muito tempo. Nós poderíamos falar a respeito de por que o Irã não ataca diretamente Israel, mas isso a gente ao longo dos anos vem falando aos poucos a respeito disso, cada vez em um vídeo diferente. E hoje eu queria falar um pouco a respeito das dificuldades que haveriam ao atacar o Irã. Quais seriam as dificuldades geográficas e geopolíticas nesse sentido. O Irã tem essa fronteira aqui que vocês estão vendo no mapa e que está aí já há aproximadamente 500 anos praticamente de maneira inalterada. O Irã já fez parte ou já foi sede do antigo império Medo-Persa, uma boa parte da população iraniana é persa, é uma população de mais ou menos 90 milhões de pessoas e 95% dessa população hoje é muçulmana e xiita. Qual a dificuldade que há no ataque aqui contra o Irã? O Irã já foi atacado por vários países, por vários impérios, vários agrupamentos de países, inclusive já tentaram tomar o território dele. Só que ele tem uma defesa natural que impede esse domínio ou pelo menos tem dificultado durante todos esses séculos e se nós formos buscar lá atrás durante mais de milênio, por conta de situações muito antigas que a gente poderia eventualmente fazer um outro vídeo e explicar. Mas basicamente o que tem impedido o avanço aqui do oeste para o leste é uma cadeia de montanhas que começa aqui embaixo, na região do Golfo Pérsico, vai subindo aqui, fazendo fronteira com o Iraque e vindo até aqui na Turquia, Armênia e Azerbaijão. É uma cadeia bastante alta, ela compreende mais ou menos esse trecho aqui onde eu tenho passado o mouse aqui para vocês. Essa região aqui, ela não faz parte da cadeia de montanhas. A região de Aswas, ela é uma região rica em petróleo, que pertence ainda ao Irã. Veja que a fronteira do Irã vem aqui, né? E ela está, digamos assim, virada de costas para a cadeia de montanhas que a conecta com o Irã. E de frente com a região do Iraque. Aqui em cima, que seria um outro ponto onde eventualmente poderia ocorrer um ataque, também, primeiro que eles estão fazendo aqui fronteira com o Mar do Norte, aqui na região de Baku. Mas toda essa parte norte aqui, também aqui é mais nítido para ver através do mapa do Google Maps, também é composta de uma grande cadeia de montanhas. Então, ela tem duas proteções naturais, uma mais aqui ao oeste do país e outra ao norte. Na região leste do país, que faz fronteira aqui com Turcomenistão, Afeganistão e Paquistão, já houve tentativas de ataque também, inclusive pelo Reino Unido. Só que essa região aqui, embora não tenha tanta cadeia de montanhas, ela tem também, mas não é como aqui, ela é uma região que possui dois grandes desertos, um mais aqui ao norte e outro aqui mais ao sul. E o calor, e não são desertos pequenos, tá pessoal, o calor que chega a fazer num deserto desses é de 70 graus Celsius. Vamos nos lembrar que a região do Irã, que está bem próxima ao centro, por onde mais há incidência solar durante o ano. Então, essa região desértica toda aqui das Arábias, do deserto do Nilo e etc. Enfim, isso são as condições geográficas. Além de tudo, nós temos, como dito anteriormente, uma população de 90 milhões de pessoas. Então, não é um país qualquer, é uma população de um número bastante considerável. Um exemplo que a gente pode dar de um ataque que todo mundo, eu imagino, que ouviu falar, porque foi relativamente recente, foi o ataque em que o Saddam Hussein fez contra o Irã. Por que houve aquela guerra Irã-Iraque? Porque o Irã, ele tem uma filosofia do islã xiita e o Iraque, os demais países aqui, são de predominância, ou pelo menos eram na época da guerra, sunnite. Todos os países aqui que pertencem a uma monarquia tinham medo que a filosofia, a ideologia que tomou conta do Irã, quando eles derrubaram o regime anterior, que era mais liberal e pró-ocidental, eles tinham medo que essa filosofia e a ideologia se espalhasse do Irã para os demais países muçulmanos. Então, os países aqui se juntaram todos e apoiaram o ataque do Iraque contra o Irã. O Iraque atacou, teve toda essa dificuldade aqui, ele não conseguiu passar por essas cordilheiras aqui, o Irã conseguiu segurar ele aqui. O Iraque acabou, então, dominando essa rica região do Irã de petróleo, só que o Irã conseguiu revidar, porque o Iraque não conseguia atravessar aqui, o Irã acabou revidando, conseguiu retomar a região dele e adentrou na região do Iraque, conseguiu entrar dentro do Iraque. Só que, é uma guerra que, se eu não me falho a memória, durou mais ou menos oito anos, porque, embora o Irã tenha essa proteção natural para ele, ela também dificultou que o Irã ficasse mandando recursos para os seus exércitos, que estavam localizados mais nessa região, ou tinham a concentração de víveres aqui. Então, havia muita dificuldade de chegar mantimentos, enquanto o Iraque tinha todo o campo para trás, mandando mantimentos para a linha de frente, sem dificuldades. Então, embora o Irã fosse mais forte, embora o Iraque tivesse o respaldo de outros países árabes, eles acabaram meio que num empate técnico. Então, a guerra acabou depois de oito anos, e isso deu um exemplo de quais as dificuldades geográficas. Além disso, existe uma dificuldade geopolítica muito grande, que é o fato de que o Irã possui de 10% a 15% das reservas de petróleo do mundo e de 10% a 15% das reservas de gás do mundo. Então, ele acaba sendo muito importante para a precificação do preço do que você paga do gás de cozinha, do que você paga do combustível que você coloca no carro, mesmo que o petróleo que você consuma não venha eventualmente do Irã. Ele pode vir de outro país, mas se faltar o petróleo do Irã, isso vai precificar no petróleo que vem de outro país. Então, o Kuwait, que está aqui, é um rico produtor de petróleo, o Iraque, o Irã, através dessa região aqui, a Arábia Saudita, todos esses países aqui têm muito petróleo. Só que mesmo que o Irã não use toda a reserva dele, não venda todo esse petróleo dele, ele acaba que tem um porto aqui nessa região que acaba meio que controlando o fluxo de navios de petróleo do mundo, porque 20% do petróleo extraído, e agora não estou falando da reserva de petróleo, mas mais ou menos 20% do petróleo extraído da região e que circula no mundo, circula por essa região aqui, entra e sai por essa região aqui os navios petroleiros. E todos eles acabam passando por esse enforcamento aqui, que é chamado de Estrito de Hormuz. Certo? Então, se o Irã entrar em guerra, eles fecham facilmente isso aqui, porque com pequenos drones eles conseguem impedir que grandes navios passem por aqui, porque os drones podem ir e abarroar o casco dos navios e acabar com eles. Então, se houver uma guerra aberta, muito provavelmente o Irã faz isso e bota em colapso a economia mundial. Além disso, ele tem essas ilhas aqui, há mais ou menos uns 50, 60 anos, não lembro exatamente a data, mas mais ou menos isso que eles, talvez nem tanto, mas é mais ou menos isso o período que eles dominaram e possuem essas ilhas aqui, que também forçam, então, uma certa trégua dele com os demais países. Porque, veja, os navios vão ter de passar por entre meio essas ilhas. Então, eles têm um controle muito grande aqui. Os outros países também teriam, mas é mais interessante para o Ocidente o transporte aqui do que para o próprio Irã. Porque o Irã, os clientes deles poderiam comprar aqui por terra. A China é um cliente atual do Irã também. Então, o Irã usa estrategicamente isso. Outra situação. Aqui nós temos o porto do Djibouti, que eu já falei para vocês. Esse aqui também é um estreito onde o Irã se posicionou. Então, ele aprendeu a vantagem de ter esse enforcamento aqui, esse estreito de Hormuz na posse dele. Ele veio aqui e colocou o pessoal dele ou criou os aliados dele, que são os Hultis, na região aqui do Iêmen, que estavam segundo o Ocidente e fazendo ataques aos navios que passavam aqui com containers de mercadorias vindas do Oriente para o Ocidente e vice-versa. E parece que esses drones tinham um custo muito baixo, mais ou menos 20 mil dólares por drone, enquanto que um míssil francês para derrubar um drone desse custava um milhão de dólares. Então, veja que o custo de defesa é muito superior ao custo de ataque. Então, eles têm também esse enforcamento aqui através dos Hultis, aqui no Iêmen, que como eu já falei para vocês em vídeo anterior, é o povo mais armado do mundo. E a China também está aqui, através do porto de Bute aqui. Então, de um lado o Irã, com seus aliados aqui, e do outro lado a China. Então, eles têm aqui essa região meio que sob controle. Se Israel atacar diretamente, se tentar entrar por terra, Israel não tem todo esse efetivo, isso poderia causar um problema de nível global. Então, Israel dependeria dos Estados Unidos para fazer isso, e os Estados Unidos dependem do preço do petróleo para continuar com a economia de pé, porque a economia não só dos Estados Unidos, do mundo inteiro, está na corda bamba. Se houver uma guerra aberta e total, o preço do petróleo vai colapsar a economia de vez. Não duvido que isso não aconteça, mas nós ainda temos de acreditar que há um pouco de bom senso entre o pessoal que está tomando essas decisões. Então, haveria mais situações aqui que a gente poderia comentar. Eventualmente, eu faço outros vídeos trazendo isso aqui, mas acho que isso aqui já dá um resumo razoável do porquê é tão difícil atacar o Irã. Veja só o tamanho da fronteira que eles têm de mar aqui. Então, não é só essa região que eles poderiam implicar aqui para impedir o transporte. Tem toda essa região aqui que é com um pouquinho mais de dificuldade, mas também poderia ser usada. Enfim, vamos continuar acompanhando o que acontece lá na região. A gente tendo alguma novidade traz vídeos novos aqui para vocês. Esse seria o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.